Música Começou Bom dia, boa tarde, boa noite meus pães do Youtube Sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje eu estou aqui na ponte Onde vai a desligar a ponte Já perdeu a ponte Já estou no estado da Bahia na verdade Vou mostrar para vocês essa beleza aqui do Velho Chico O Rio de São Francisco que é um rio muito maravilhoso Lá aqui em cima tem a hidrelétrica né E eu vou mostrar para vocês passo a passo dessa hidrelétrica É muito linda aqui no Velho Chico Aqui nessa ponte de Paulo Afonso E eu vou ter o primeiro vídeo do estado da Bahia que eu vou mostrar para vocês Vou mostrar uma boa parte da cidade de Paulo Afonso para todos vocês meus pães Então vamos ao vídeo Então está ali a A hidrelétrica né Uma das E a ponta está balançando meus companheiros Está aqui a ponta que vai destino a Alagoas Você tem que ver só a ponta no estado da Alagoas E olha a fundura do rio aqui ó Muito fundo Certo Bacana mesmo aqui Já estou no estado da Bahia Estado vizinho da gente aqui Está ali a hidrelétrica Está ali a hidrelétrica E a ponte balança aqui mesmo Só que a parte aqui de baixo que vai para E desce para o estado de Serginho Muito bacana mesmo Mostrar para vocês só que a parte aqui de baixo Linda aqui o velho chico viu Muito lindo Muita rocha E E É a Cincoeira Esse rio é um rio abençoado E Deus mandou para nós sertanejo Ele atravessa quase todo o sertão É Pernambucano Alagoano Baiano Se não fosse esse rio Eu não sei o que era do ser vivo Aqui nessa região nossa Porque esse rio abastece todo o ser vivo Dessa região da gente aqui É Entre Alagoas Começa Ele começa em Minas na verdade né Estado de Pernambuco Bahia Alagoas É Abastece todo o ser vivo dessa região Esse velho chico aqui né Rio de São Francisco aqui nessa Divisa aqui de Alagoas Com Pernambuco Aí eu vou mostrar um pouco para vocês Da cidade de Paulo Afonso Estado da Bahia Nosso estado de Rio de Janeiro aqui Então Lá vamos nós E ali está a hidrelétrica né Onde gera energia para vários estados aqui do nosso Brasil Então Lá vamos nós Então meus companheiros É muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Depois atravessamos a ponte Faz divisa com Alagoas e Bahia Estou no estado da Bahia agora Cidade de Paulo Afonso Estado da Bahia Primeira cidade do estado da Bahia que eu estou mostrando para vocês Já mostrei algumas cidades do estado de Pernambuco Como vocês já viram no vídeo E agora estou mostrando essa maravilha aqui do estado da Bahia Primeiro vídeo do estado da Bahia Espero que seja o primeiro de muitos né Então Lá vamos nós Para o começo da cidade está sendo muito bacana Muito espaço Muita paisagem Bacana mesmo Tirei a placa Então vamos Ver Essa bela cidade de Paulo Afonso no estado da Bahia Então meus companheiros Está aqui Esse aqui vai para onde? São Paulo São Paulo Então foi por aí que eu fui Aqui vai para a cidade né O apoio da Polícia Federal aqui meus companheiros Estamos aqui entrando mesmo na cidade A placa de São Paulo Exatamente São Paulo, Aracaju, Salvador Paulo Afonso aqui né Então Paulo Afonso O estado da Bahia meus companheiros Primeira cidade vizinha nossa de Alagoas viu Então vamos dar uma olhada nessa cidade hoje Estamos se aproximando cada vez mais do Do centro da cidade Está um pouco longe ainda mas Olha é muito bacana mesmo A cidade Por a chegada da cidade você vê que não é cidade feia Cidade Bacana mesmo Vou mostrar para vocês essa maravilha de cidade Vocês que são daqui do Dessa cidade de Paulo Afonso Que estão Em outra cidade fora aí Outros estados São Paulo, Minas Gerais Rio de Janeiro Quiserem ver a cidade Vão lá no canal Homem da Roça Que vocês Já tem muitos companheiros Aí nesse estado e Mostro com maior prazer essa cidade para vocês Aqui no nosso Na nossa região Que é a região Nossa gente É estado vizinho nosso né Então Vamos que vamos Bastante grande mesmo a cidade E por aqui a gente já viu É a chegada Mas é uma chegada Chegando mesmo A praça é linda Mas a gente vai mostrar ela Aqui já está tudo bonito aqui ó A chegada aqui tá uma chegada chegando mesmo Mas poderia ser melhor não Desculpa ele trabalhando ali na obra A obra é muito grande também Aqui em Paulo Afonso ele se constrói muito Aqui em Paulo Afonso ele se constrói muito Tem muito Muita construção civil também Desculpa ele não me dá Desculpa ele não me dá A gente está fazendo mais nada, não estou subindo nem no pé de machismo. Sempre chegando na próxima. Muito bacana aqui. É de admirar a cidade. Aqui é o Praça Central, de Paulo Afonso. Essa avenida aqui é bonita, viu? A avenida é muito bacana. Então lá vamos nós. Estamos na cidade de Paulo Afonso, no estado da Bahia, meus companheiros. Tem muitos companheiros aqui que curtem o meu trabalho, sempre, sempre. Está presente comigo nas minhas lives também, dentro dos meus vídeos. E no estado da Bahia, né? Nós temos um super aqui de Paulo Afonso também. Cidade bonita mesmo. E não pode se botar defeito numa cidade dessa não, que é bacana, de modo geral. E a chuva ali para cima está muito bonita. As nuvens pesadas, viu? A cidade maravilhosa, cidade de Paulo Afonso. A cidade da Bahia. Vamos chegar aqui numa próxima a uma ponta, que é muito bacana também. A barragem. A barragem, né? A barragem, né? Então... Dentro da cidade mesmo. Muito espaço, muito amplo. Não vale a pena ver aqui, viu? Como é essa barragem, como é essa barragem, hein? Sim. Eita, rapaz. Agora nós chegamos aqui no rio d'água, que eu vou dizer uma coisa. É muito bonito, viu? Rapaz, que maravilha de pontes e barragem. Se tivesse que tomar a gente parar para mostrar essa barragem para os companheiros, mas dá para ir mostrando. Agora é água, viu, meus companheiros? Por fé em Jesus, o que é que é... Deus mandou esse rio de São Francisco para a potreção ao bem e potreção do setaneiro. Porque esse rio é quem mata a sede do ser vivo nesse sertão nosso. Não dá para ver não direito. Mas é muito bacana mesmo, viu? Já para vocês aí. É uma barragem muito linda, muito grande. Aqui no rio de São Francisco, no estado da Bahia. É, olha. Os companheiros, veem... É muita água. Mas tenho dade. Maravilha, de Deus. Isso aqui, hein? Aqui em Paulo Afonso, no estado da Bahia. Muito bonitinho. É por conta que não dá pra parar aqui pra mostrar. É a salvação do setor meio desse rio. Aqui em cima da ponta vai trabalhar. Pra outro lado, muita água mesmo. Uma ponte muito longa. E é uma maravilha. Dentro dessa água, muito bacana mesmo. E vale a pena a gente ver uma maravilha dessa. Natureza que Deus criou. E o homem não destrairão a natureza dessa. Porque é obra da natureza. Então lá vamos nós. O que está aqui ainda é a parte da barragem. É muito longo, muito longo mesmo. E vale a pena a gente ver. E a avenida é assim. Maravilhosa, linda. Muitas flores na beira da pista. A avenida é uma praia. E a avenida é uma pesquisa de Deus. A avenida é uma pesquisa de Deus. Vamos lá daqui. A avenida é uma pesquisa de Deus. Aqui no peixe geral, pessoal, olha. Aqui é maravilhamente. Maravilhamente. Água aqui é abundância, água boa. É a água que a gente bebe, todo sertaneiro bebe aqui, dessas águas do Rio de São Francisco, muita água. Vamos ver mais uma parte da cidade. Parte de exposição aqui, muito grande. A entrada, né? Olha a cidade bonita mesmo. E a barragem está rodeando. Foi até na boia, só não atravessa porque... Tem mais uma praça aqui bacana. Muita árvore. Aqui quanto mais você anda, mais você vê... Que é bonito. Coisa bonita, né? Bonito mesmo de se ver, vale a pena. A gente veio mostrar pra vocês, inscritos ou não inscritos no canal O Homem da Roça. Vocês vão ter o privilégio de ver a cidade de Paulo Afonso na Bahia, no chá da Bahia. Com exclusividade do canal O Homem da Roça. Eu não esperei de ser tão bonito assim não. Eu ia falar muito. Já passei ao lado dela, mas não cheguei a entrar dentro mesmo como eu entrei agora. Mas a cidade vale a pena. Já tem outra ponte aqui. Olha, aqui tem o passeio do pedrestre, né? É, aqui tem. Ele era a pouco tempo. Hã? Ele era a pouco tempo. A pouco tempo, nessa ponta. Olha, aqui é o vinho. Ficou muito bacana. Tem uma passagem de pedrestre tipo bacana. Muito movimento. E é porque está cedo ainda. Estamos mais ou menos uns 7h40. Tem que 7h30, 7h40. Mas... Quanto mais você se aproxima do centro da cidade, mais você vê coisas bacanas. Bonita de se ver mesmo. Aqui é a entrada só. A entrada, né? Sim. Pronto. Agora chegamos na entrada praticamente do centro, né? Porque a cidade a gente foi naquela entrada lá. Mas aqui é muito bacana mesmo. Um prédio muito bacana ali, é. Cidade muito grande. Então vamos ver mais uma parte. E aqui também, hein? Você, neguinho? Óbvio. Você é bom. Sabe, né? Vim daqui aqui. Cidade de esporte. Isso é do lado de padalhões. Aqui pra vocês verem. Isso aqui já é mais parte do centro já, né? Vai no centro. Pronto. Estamos chegando no centro da cidade. Aqui pra baixo, né? Aqui é um centro. Muito bacana mesmo, viu? Tia.